O Arrigalho 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 Música Ah, é muito money Oh, alegria Opa, opa, opa Oh, alegria Opa, opa, opa Mais que nada Sério, vim na frente que quero passar Este samba está animado O que quero ir sambar Este samba que me este do maracatu Este samba peito veio Samba peito tu Mais que nada O samba como o chão está legal Você ainda vai querer Que eu chegue no final No final, no final No, no, no Oh, alegria Opa, opa, opa Oh, alegria Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa Thank you very much Opa, opa Opa, opa Abertura